Bem-vindos a mais um vídeo de React de Animal Revolte vs. Relator E hoje é um React especial, porque pela primeira vez eu estou trazendo criaturas Mano, que vocês nunca viram eu trazer nesse canal Criaturas modificadas, totalmente modificadas e diferentonas Assista o vídeo e bora ver as suas criaturas E o nosso primeiro desafio com as unidades diferentonas É a armadilha da titanoboa Olha isso, cara, temos titanoboas da cor preta e gorilas de cor preta Cara, nunca vi, não tem no jogo É um mod totalmente maneirão e diferentão Olha que legal, preta da boca rosa Muito massa e ficou muito mais bonita que a titanoboa vermelha Ó, começando os desafiantes, Huggy Uggies e Kissy Misses Ó, temos um super socão de braço de gorila Perfuradores automáticos, muito maneirões também E um super triturador no final Que eu não sei como que o Huggy Uggies escapou Mas foi direto pra boca da titanoboa Ó, o Huggy Uggies é forte, cara Ou as titanoboas que são fracas Se você gostar desses mods, já deixa o like pra saber que vocês gostaram Que eu trago mais vídeos com esses mods maneirões Ó, o Luigi Bom, levou uma perfurada no perfurador automático Mano, e o perfurador automático ele trava e não tem como escapar E daí vai lá e chega no super triturador Mas não foi pego, eu acho que ele vai conseguir Se eliminar o gorila, ele vence Gorila Rei Nossa Caraca, teve até uma pausa, mano E eu acho que ele vai perder pro gorila Nossa, e ainda no final O gorila é super forte Mami Long Legs E os carinhas do Roblox E primeiro que você nem passa nos perfuradores Ó, ele é forte, hein E travou tudo E o carinha do Roblox já morreu E a Mami Long Legs Não deu conta de passar pelos perfuradores Blankton do Bob Esponja Olha, cara, que massa esse Plankton, hein Olha o Papai Noel gordão diferentão E o Saitama do One Punch Man O Plankton já explodiu ali no triturador O carinha do One Punch Man tá preso E também foi triturado no super triturador E perdeu, todo mundo morreu Nossa, olha que legal Olha essa família de Huggy Hugs Huggy Hugs azul, vermelho, verde, laranja E o Mickey E esse amigão diferentão que eu não lembro o nome Ó, pelo menos uns três morrem Nossa, três nada Morreu todos Menos o diferentão Vai ser sugado Se for pego Ele é sugado pelo triturador E agora Gorilão Será que vai vencer do Gorilão? Nada, cara Depois de passar todo esse desafio O Gorilão vai lá e elimina Então unidades fracas não conseguem vencer É verdade Todos os gorilas com o nosso líder Gorô Caraca Foi triturado Gorô, tenta passar, cara Você é muito grande Passou, passou Boa Gorô Nossa, o Gorô Quase foi triturado O outro ali vai ser triturado E o Gorô vai chegar no gorila E vai ser uma batalha De dois gorilas gigantescos Conseguiu vencer? Ah, mas também o Gorila Rei Não vai conseguir vencer De todos os gorilas Da família inteira de gorilas Eu acho que foi vitória Javalizão Tigre Cabritão Nossa Direto pro triturador O búfalo asiático Foi direto pro triturador Caraca, ó Tchau, tigre Foi eliminado E púfalo asiático Você não tinha ido direto Pro triturador, cara Elefantão Levou Uma furada E todos foram eliminados Mas a girafa Olha, foram nada Ih, mas vão ser engolidos Pelas titanoboas pretas Super Titanoboas Mods Engoliu O urso polar Vai engolir A nossa girafona também E girafinha Foi pro abismo, hein Todos foram Eliminados Últimos desafiantes E não menos Importantes O Bob Esponja Levou Morreu Quer ver? Oh, ele não morreu O Mario Gordão E esse outro personagem Que é aquele girassol, né Mario Gordão E foi pego Explodiu Agora esse amigão Foi no triturador Bora pro próximo desafio Estamos de volta Com os personagens Totalmente modificados E temos um flagelo Muito diferentão Olha isso Que legal Eles ficam mais legais Que os originais, né E temos as nossas Titanoboas pretas E aí, amigão Você vai encarar A super passarela Com os flagelos E as cobras Embaixo? Com esse é rapidão, hein Com o urso polar Enquanto o urso polar Vai correndo Deixa o like E se inscreva no canal Bora bater a meta De 3 mil likes Pra continuar Os vídeos de react E os vídeos com mods Porque o urso polar Vira carne Bumzubone E Bumzubone Você é muito lento, cara Acelera Senão você vai ser devorado Pelos flagelos Pelas titanoboas pretas Devorado Explodiu E se você é novo inscrito E se inscreveu aí Nos últimos 15 dias, cara Últimas duas semanas Comenta aqui embaixo Nos comentários Sou um novo inscrito Que você vai ganhar um salve Alguns de vocês Que eu vou escolher rapidão Vai ganhar um salve Pra melhorar sua chance de ganhar Faz um comentário maneirão aí Do vídeo, beleza? E você, amigão? Esse cara vai conseguir E todo personagem Que eu falar o nome errado Vocês podem me corrigir Aqui embaixo nos comentários também Abutiu Tal personagem No minuto tal Não era esse Era esse Eu falo errado, né, cara? Tem muito personagem aí Que É difícil saber Às vezes é difícil Até identificar qual que é Mas eu tô tentando melhorar Ó, esse amigão aí Se lascou Carneficina Ó, o segredo É ir pelo meio Se você ir pelo meio Você não vai derrubar O chão E não vai cair Aí o Carneficina vai conseguir Cara, se mantém no meio Bem no meio Carneficina Conseguiu Vitória Não, mas não passou por quê? Não, foi vitória Pra mim O Carneficina venceu Vitória do Carneficina Primeira vitória Kissy Missy Eu tô torcendo pra você Só que você não tá muito bem no meio Bem no meinho, cara Bem no meinho Você é bem levinha Você vai conseguir Vitória Da Kissy Missy E vitória oficial Porque ela cruzou a passagem ali Da vitória, cara Mickey doidão Cara, pensa num Mickey doidão Esse daí, velho Ih, vai cair Ih, esse Mickey vai cair até da passarela Ih, Mickey Ih, Mickey Caiu nos espinhos do flagelo E foi eliminado Cara Esse daí É o melhor de todos Eu nunca tinha visto, cara E esses Huggy Uggs grudados São a melhor unidade Então, por eu ter achado Essa melhor unidade Comentem aqui embaixo Comentários Huggy Ugg grudado Huggy Ugg grudado Porque, mano Eu achei a melhor unidade de todas Huggy Ugg grudado Os nossos velhos amigos do Roblox Um vai conseguir Agora aumentou a chance, né? Tem um monte Eu falo que um deles consegue Eu acho que um deles vai conseguir Olha, o Titanoboa tá roubando Não pode subir, não Não conseguiram Titanoboa, você roubou Não pode subir Shrek e Bob Esponja Ih, Bob Esponja Virou comida de Titanoboa Ou não Virou Comida de Titanoboa O Shrek também Virou comida de flagelo Tá difícil, hein? Apenas dois conseguiram vencer Tigre Corre, tigre Mano, essas unidades Super rápidas Têm uma chance imensa Rápido E levinho Ele não vai derrubar o chão E vai conseguir vencer E vai cruzar a linha de chegada Tigre, vamos lá Melhor que você Só o nosso Cabritão Ó É legal que ele dá uns pulos, né? Deu um pulão Deu outro pulão Deu outro pulão Não derrubou o chão E se ele der sorte Ele vai conseguir Não O cara não para Conseguiu Vitória do nosso Tigre maneirão Mami Long Legs Roubada, né? Olha o tamanho das pernas dela, cara Ela praticamente voa, né? Mami Long Legs Roubada, roubada demais Mami Long Legs Eu acho que ela vai vencer Fácil, fácil, hein? Roubada demais, amigona Vitória Boa demais E pra gente finalizar E ir pro próximo desafio Um Huggyang Um e dois Ih, o primeiro já Nossa O primeiro caiu bonito Olha, o primeiro foi com tudo O segundo ele é um pouco mais rápido Talvez ele consiga Vitória ou derrota Vamos lá, Huggyang Olha, ele tá pulando Então é bom 3, 2, 1 Vitória do Huggyang Bora pro próximo desafio E pra finalizar Com esses desafios Com unidades Diferentonas Temos aí o nosso javali Com óculos Que já é de casa Olha, mano Mas essa passarela Tá massa, hein? Olha essa cabeça De T-Rex Comedora Olha esses espinhos De ossos Olha essa Lâmina giratória E aqueles braços De dar socos, cara Essa passarela Tá de parabéns Muito boa mesmo Quem será que é o nosso Primeiro desafiante? Deixa o like Se inscreva no canal Ó E tem um flagelo Modificado Nesse meio aí Olha que trio legal Luigi Huggyang Kissy Missy Quer ver que Vão conseguir O Huggyang Vai conseguir Kissy Missy Foi espetada Olha O Huggyang E o Luigi Boa demais Vitória Ih, cara Por que você foi voltar? Então Só o Luigi ganhou Ih Nossa O Luigi foi bem na boca Do T-Rex Mas foi vitória Aí Animais Silvines Cara Eu gosto dos animais modificados Mas esses animais Tradicionais Essas unidades tradicionais Também são massa Ó Direto no espinho Tem espinho E tem gás Cara Bala tigre Curso polar E o nosso Cabritão Búfalo asiático Vai vencer também Ih Cara Tá preso Ninguém consegue chegar Ninguém consegue chegar No javali Ele tá numa cadeira gigante Que sacanagem Eles vão empurrar Melhor vitória De todas Boa demais Parabéns Animais selvagens Caraca Bonnie Bonnie A bonequinha E o Pato Donald E aí Bonnie Será que alguém vai vencer? Ou se vão ser jogados Nos espinhos? No espinho O Bonnie vai vencer Vai Bonnie Não Conseguiu Boa Agora é só chegar E dar uma espetada No javalizão Ou só derrubar A cadeira dele mesmo No abismo Vitória Do Bonnie E o Pato Donald Ali ó Tirando onda Com o T-Rex Ih Pato Donald Você vai cair Numa armadilha Cara Que você não tem nem ideia Olha lá Virou pedacinhos Próximos desafiantes Caraca Lembrando que é um react Que eu tô reagindo A vídeos maneirões De super desafios Hein E temos O nosso Hug Young Grudado Melhor unidade Cara Melhor personagem Modificado Tomara que eles ganhem Eles tem chance de ganhar Cara Muito bom Levaram Levaram Ai Passaram Passaram Boa Não cai Não cai Não cai Mano E conseguiram Mitagem demais É só derrubar a cadeira Ai cara Derruba a cadeira Conseguiram pegar o porco Vitória Oficial Boa demais Próximos desafiantes Agora sim Gorila Rei Modificado E seus Gorilões Gorila Rei Você tem que imitar E vencer Se perder Pros punhos Você É muito ruim Ele é muito grande Muito lento Sabe o que eu acho Que ele vai ser Pego pela lâmina E vai ser eliminado Levou Levou E foi eliminado Será que algum gorila Vai vencer Ó Se esse daí Do arpão Chegar Ele vence Mas ele tá parado ali Vamos cara Acelera Levou Se lascou Só um vai chegar Mas não vai conseguir vencer Precisava de dois Cara Pra conseguir vencer Dois Chegou lá sozinho Não vai vencer Uma semi vitória Pra você Amigão Uma semi vitória Pra você Galera Seguinte Esse foi mais um vídeo De React De Animal Or Volt By The Simulator E bora ver aqui O nosso Cartoon Cat E o Cardiffina E o Pato Maneirão ali Tentar vencer Se você gostou Desse vídeo Maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Bora bater a meta De 3 mil likes Pra eu continuar Esses vídeos De React E não se esqueça De falar Nossa palavra secreta Que eu falei No meio do vídeo Cara Vai lá no meio do vídeo Que eu falei A palavra secreta Muito obrigado Pra assistirem Aquele abraço Valeu E tchau